Hoje eu resolvi fazer uma viagem, tô aqui no meu quarto, já arrumei as minhas malas e bom, quando eu tinha 18 anos eu fui pra cidade do GTA V E hoje pessoal, com 25 anos, 7 anos depois, eu vou fazer mais uma viagem, só que eu não vou pra cidade do GTA V não, eu vou pra cidade do GTA VI E olha galera, nem tô sozinho aqui em casa não, olha só quem tá aqui se arrumando Fala rapaziada, não me conheceu? Eu sou o Lucão, moleque Lucão Clash On Tô indo com o Lipão e a gente vai mostrar tudo pra vocês Exato, a cidade do GTA VI É pessoal, Miami é real, tô aqui com o Lucão, Lucão Clash On na parada Uh, Miami, duas malinhas, eu também tô levando duas malinhas aqui ó, então partiu Miami Bora, aqui ó, setup gamer completo pra gente gravar vídeo lá Ih, vai acontecer muita coisa Vai acontecer tudo Então pessoal, vou sair aqui da minha casa, porque agora partiu Miami, a cidade do GTA VI Olha galera, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Curitiba Aqui o Afonso Pena é o nome do aeroporto, Lucão Eu nunca tinha vindo nesse aeroporto, mas eu tô achando ele muito maneiro É insano, a gente tá cheio de mala aqui ó Cheio de notebook, a gente vai trabalhar de lá né Lucão Cara, a gente vai começar uma viagem de trabalho e lazer Trabalho e lazer, a gente vai conseguir mesclar um pouco dos dois E sabe que a nossa vida aqui, tanto a minha como a do Lucão, é doideira né pessoal É loucura É loucuras É loucuras da vida E olha só galera, aeroporto aqui de Curitiba Resumindo, Curitiba, São Paulo A gente vai esperar lá por umas 6 horas E à noite, às 11 da noite a gente tá indo pra cidade do GTA VI 11 e 50 da noite, um voo espetacular né Lucão Espetacular, 11 da noite o voinho pra Miami Que é lá onde vai se passar o GTA VI E eu tô indo lá só pra fazer esse vídeo pra vocês Tamo embarcando, tô aqui de mochila Fadiada, tamo entrando agora num avião 777 Esse daqui é brabo né Lucão Esse é brabo, é uma aeronave muito grande Que cabe sei lá, umas 400 e poucas pessoas Eu tô bem feliz, bem empolgado Faz tempo que eu não viajo mais galera Vai ser legal Ah, até arrepiou ali galera, passando no tunelzinho ali Miami Vou mostrar tudo pra vocês aí clã Olha que insano velho Olha a turmina aqui velho É muito grande mesmo Olha galera, eu e o Lucão, a gente acabou de entrar aqui no avião E o melhor de tudo, não vai ninguém do nosso lado galera Então daqui a pouco eu vou vir aqui pro lado A gente vai ficar só aqui ó Fica aqui de boa A gente tá vendo uma divisão galera Mano, é gigante Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só galera Eu vou sentar aqui A gente vai ter um espaço absurdo Lucão já tá dormindo Nossa, olha aí galera Que massa a vibe de Guarulhos É gigante galera Olha isso daqui pessoal E ó, a gente tá indo de Guarulhos pra Miami A gente vai chegar lá bem de manhãzinha Olha isso daqui velho Que animal E aí galera, tô de volta Acabei de chegar em terras americanas Estou aqui já em Miami Esse daqui que é o aeroporto de Miami Foi legal A gente passou pela imigração Tudo tranquilo Um voo bem massa Só que eu não dormi E nem tô com cara de acabado galera Mas eu consegui dormir um segundo O aeroporto aqui de Miami galera É tipo assim É ok Eu nunca tinha vindo pra Miami Sempre fui lá pra Califórnia né Lá eu achei a vibe um pouco diferente Mas chegando aqui no avião A gente já viu que a cidade é linda Muito bonita Vamos lá galera Galera, já chegamos aqui Tô no Uber E olha isso galera A vibe aqui de Miami É bem diferente de Los Angeles Vem, eu tô imaginando a gente já Nessas ruas aqui No GTA 6 velho Que vai se passar em Miami Olha isso daqui galera Olha a cidade lá no fundo Tão vendo? Olha a cidade de Zona Braba Imagina a gente sendo do aeroporto Aí Lucão Quando a gente chegar no aeroporto Do GTA 6 A gente vai chegar aqui nesse aeroporto Que a gente chegou Será? Eu acho que sim E cara Eu fiz até um videozinho do aeroporto Tu fez né? Fiz, olha só Mostra pra galera Olha a vibe galera Olha isso daqui Mano É muito bonito Miami Velho de noite Vou mostrar tudo pra vocês Nesse vlogão né Olha as palmeiras pessoal Mano O GTA 6 aqui em Miami Vai ser uma vibe surreal E acabamos de chegar no nosso hotel Olha que hotel brabo galera Nossa Ô Lucão Esse hotel tá muito malado velho Olha Tem uma Scalade ali Mano Olha essa vibe galera Uma Porsche Lucão Lucão a gente tá muito brabo né velho Olha isso daqui Uma Porsche A gente já encontrou um Corvette Corvette Tem ali na frente o Corvette Travessar aqui a rua Tamo de mala Chegando no hotel galera Vem com os papi Olha o Corvette Olha o Corvette aqui Se duvidar é o nosso hein Lucão É o nosso cara Vamos mudar o Corvette Eu pedi pra deixar ele na frente do hotel Tu já pediu pra deixar aqui Já pedi Que insano A chave tá ali no hotel Pra gente pegar Olha isso daqui galera Pô o Corvette No Brasil Lá no Brasa Isso daqui ia ser insano né Malado no Brasa Que insanidade ó Tem até uma foto tua aqui ó Bora Foi melhor Tesla aqui ó Nossa galera Mano No GTA 6 vai ter Tesla Com certeza Gente Acabei de chegar Aqui no meu quarto de hotel Tô um pouco destruído Mas Lucão do céu Olha Esse daqui é o quarto né E olha a vista do nosso quarto Olha que gigante E olha só a vista Do nosso quarto Meu Deus do céu Tá nascendo o sol ali Deixa eu abrir aqui velho Nossa senhora Clã do céu Olha a vibe do nosso quarto de hotel Caraca Mano Vai ter muito conteúdo pra vocês E eu só quero falar uma coisa pra vocês Pessoal Bem vindos A cidade Do GTA 6 Deixa o like E vem com o pai E aí família Já tô aqui nas ruas De Miami E galera Já lancei uma blusa aqui Pra Bíssima Né Lucão Já tô como Gastando uns dó Né Lucão O Libão não economiza Rapaziada É Ele tá brabo E nessa rua aqui pessoal A gente tô me sentindo Na vibe do GTA 6 Mano tem um shopping aqui Que esse shopping No GTA 6 Lucão Eu acho que vai ter Uma admissão muito brava É um shopping Que fica bem tipo assim Downtown É o Brickell Brickell Aqui em Miami Só tem carro insano Uma coisa que velho Vai ter muito no GTA 6 Vai ser carro insano Olha isso daqui A gente viu né Lucão Ferrari Vi com Ferrari Corvette Corvette Ainda não A gente não viu A nossa Lambo ainda Olha a vibe daqui pessoal É tipo a vibe Tipo cidade grande Com praia Ah galera A vibe aqui é sensacional Olha a Dodge Ram Olha lá no fundo lá Olha essa vibe Aqui galera Que massa Nossa Aqui mano Quando eu vi o GTA 6 A galera vai Essa parte vai ficar registrada Mano eu já tô sentindo A vibe do GTA 6 Quando eu pisar No GTA 6 Eu já vou me sentir em Miami Tô conhecendo antes Do lançamento do jogo Galera Sim GTA 6 vai se passar aqui Em Miami Esse prédio aqui Vai ter no GTA 6 Lucão Ah muito insano Muito insano Olha só galera Tem um trenzinho aqui ó Isso daqui Eu acho que vai ter no GTA 6 Galera Provavelmente É um metrô É um metrô isso Lucão Não não é metrô Porque o metrô tem que ser Por baixo da terra É É por cima É por cima É um trem É tipo um trem galera ó O prédio é um absurdo aqui E ali eu passo o trem Isso aqui eu acho que vai ter velho Certeza Aí sim pessoal Não tem como Viajar pros Estados Unidos Não comer aquele Shake Shake O que tu pegou aí Lucão Lançou a braba Eu peguei um De bacon E chadar Mano essa carne aqui Parece tipo carne Mano moída Sei lá É uma doideira Uma doideira O Lucão pegou uma limonadinha aqui ó Quem for pros Estados Unidos Tem que comer o Shake Shake Já mostrei muito no canal É insano Vou devorar aqui pessoal E aí galera Tô de volta Primeiro eu tô aqui no hotel E mano a vibe aqui do hotel É muito massa Eu tô aqui no Aqui no rooftop Aqui onde tem a piscina O Lucão tá lá no fundo ó Cansado E bom galera Olha que massa Tem um barzinho ali Pra gente Agora dá uma esquentada O dia tá meio nublado Aqui em Miami Mas olha a vibe Disso daqui rapaziada Nossa Mano tá muito top E pessoal O negócio é o seguinte Tô saindo aqui da loja da Nike Com duas calças de academia Aquele Airpods Que depois eu vou mostrar pra vocês no hotel Mano o Lucão Onde tá como? Ainda não conseguimos Eu tô com uma cacinha da Nike Que foi a única coisa que eu achei maneiro Exato Em busca do iPhone Do lipão Que não chega Mano a vibe de Miami Cara tá sendo mais surreal Do que Los Angeles até A vibe É bem mais bonito Tá muito legal aqui a vibe Bem organizado Olha aí Não tem um lixo no chão O clima mó de boa Tá muito massa aqui galera Olha essa vibe Teslinha né Ó só a Tesla A BMW Tô com todos os bustanões Dos pais aqui Bom galera Vocês estão ligados Que a gente saiu da loja A gente comprou algumas coisas E hoje é nosso primeiro dia Aqui em Miami A cidade do GTA 6 A gente tá conhecendo um pouco de tudo A gente veio aqui pra praia Aqui não é a parte principal Olha ali Um ataque de Gaivota Um ataque de Gaivota Olha ali galera Que massa Essa daqui não é a praia Tipo assim Eu acho que não é a praia mais famosa De Miami Olha isso Que da hora Eu acho que não é Nas praias mais bonitas Do Lucão Mas que massa velho A vibe daqui Olha o tanto de Gaivota Tem até um aviãozinho lá no fundo Nossa que da hora A água gente É muito azul Mano vou mostrar Muita coisa pra vocês Mas basicamente Eu tô na cidade Do GTA 6 velho Que insanidade Vai me dizer Que isso daqui Não é GTA 6 galera Tá maluco Lucão Antes de lançar O GTA 6 Eu já tô vindo aqui Onde que vai rolar Onde que a gente vai correr Fazer corrida Provavelmente nessa praia aqui Onde eu vou pegar uns aviões E vou sair decolando E vai pra lá Olha o avião lá Mano E é bem essa vibe Tipo Miami tem uns prédiozinhos Que não são tão altos Tipo na beira assim né Velho Essa praia vai ter no GTA 6 velho Olha o negocinho de salva vidas Ali galera Olha essa vibe galera Aqui ó Os prédiozinhos e tal Essa daqui gente É a praia do GTA 6 O Lucão parece o personagem Do GTA 6 Olha isso Andando assim Esse aqui galera É o GTA da vida real Hoje estou aqui em Miami Onde vai se passar O GTA 6 E esse daqui É o novo protagonista Lucão Clash on CJ Vem com o pai Gente do céu Olha essa rua Isso daqui tá pique GTA Aquela rua pessoal Do GTA 5 Que tem uma Bugatti No GTA 6 Tem uma McLaren amarela Vou dar uma olhada aqui galera Perto da McLaren Nossa McLaren Mano Essa aqui é uma P1 Gente eu acho A Neo 720S 720S É galera A gente chegou Chegou na cidade do GTA 6 As lojas de grife Pra comprar uma grife Lá na Louis Vuitton Gente estamos na praia A gente passou no hotel E a gente já desceu Pra comer No restaurante do lado do hotel Saca só Essa daqui Que é a nossa Humilde refeição Olha esse lanche Do Lucão Que brabo velho Mano A gente pediu O mais vendido Aqui da casa Dizemos Rolamos em inglês Pedimos o brabo Aqui velho Nossa Isso aqui tá com uma cara Muito deliciosa Ó Já segue o Lucão No Instagram dele Ele acabou de trazer Aqui um barbecue Pra gente Olha galera Vou passar um pouco De vontade pra vocês E vamos devorar Ó galera Tô aqui no meu quarto Já outro dia né Mano tá uma bagunça Isso daqui E olha só Que eu acabei de conseguir Galera O iPhone 14 Eu consegui ontem de noite Eu tava aqui no meu computador Montei aqui o nosso setup De gravações Até o Lucão tá aqui ó Dormindo E a gente conseguiu Eu comprei o Pro Esse aqui é o iPhone O Pro Véi Eu vou fazer um unboxing dele Mas não nesse vídeo Tá Vai ser num shorts Aqui no meu canal Então provavelmente Esse shorts já tá aqui no canal Assista aí Pra tu conhecer o meu iPhone Que é o Purple Aquele roxo Mano Hoje tá um dia muito bonito Galera Hoje o dia tá lindo Tá ensolarado Olha só que massa Gente Top Estamos aqui em Miami Miami Beach Daquele jeitão Vem com nós Espero que vocês tenham gostado Cheguei na cidade do GTA 6 Galera Olha que massa Velho Literalmente cheguei Na cidade do GTA 6 Galera Que surreal Deixem muitos likes aí Pra eu voltar com os vlogs Esse próximo ano Eu quero trazer muitos vlogs Pra vocês Então fiquem ligados Aqui no meu canal Pra vocês não perderem nadinha Tá bom Tamo junto Até a próxima aí Tchau tchau